Dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos votos de congratulações aos para-atletas mineiros Ana Cláudia Caldeira, Meiricol Júlia Duval, Daniel Alves Rodrigues e Rafael Medeiros Gomes, pela conquista do campeonato feminino e do bicampeonato masculino da Copa das Federações de Tênis em cadeira de rodas de 2019 e ao senhor Leonardo Flávio de Oliveira, técnico e coordenador das equipes. Nesse momento, se encontra o presidente dessa comissão e eu passo a condução dos trabalhos para o nosso presidente. Muito bem, deputado, eu vou continuar aqui pedindo para você conduzir os trabalhos. Eu vim só para aqui, só não, com motivo nobre de fazer a entrega desse voto de congratulação e não podia deixar de estar aqui porque realmente é um momento especial para o tênis de cadeira de roda. Tivemos agora, recentemente, um grande evento organizado pelo Léo Butija, que traz aí atletas não só aqui de Minas Gerais, não só do Brasil, mas atletas também de outros países, Argentina, Uruguai e diversos outros países. E o Léo vem numa trajetória que a gente tem que homenagear, que nós temos que aplaudir, porque não é fácil, num país como o Brasil, onde já existem dificuldades para o esporte convencional, você levar à frente uma Copa tão prestigiada, tão organizada e tão imponente como a que o Léo organiza e trouxe aqui para Belo Horizonte. Então, a gente hoje, é com muito orgulho que eu trouxe essa comissão, que a gente está aqui ladeado do deputado Duarte Besti, do deputado Zé Guilherme, do deputado professor Cleito e do deputado Paulo Quirupoto, que está aqui presente hoje, para todos aqui em conjunto homenageá-los, porque vocês merecem. Eu estive na final lá, deputado Duarte Besti, lá na ABB, e vi a qualidade da organização, tanto é que grandes empresas somam forças, mais de 20 empresas somam forças no patrocínio e no apoio a essa Copa. Empresas como a CNH, que é uma multinacional, estava lá, inclusive, demonstrando um novo equipamento voltado para o público com deficiência, para as pessoas com deficiência, estava lá demonstrando um trator, uma máquina, inclusive, fiz o convite para eles estarem aqui numa oportunidade. Então, aqui, quero rapidamente, deputado Duarte Besti, Zé Guilherme e professor Cleito, só que descrever o breve currículo, de forma breve, o currículo do Léo Butigia. Ele é professor de tênis há 30 anos e é atual técnico da Seleção Brasileira Feminina de Tênis em Cadeira de Rodas. Em 2009, ele iniciou como técnico da Seleção Brasileira Juvenil de Tênis em Cadeira de Rodas nos Jogos Parapan Americanos Juvenis na Colômbia. Foi campeão com a equipe feminina e vice-campeão com a equipe masculina. Em 2011, técnico da equipe masculina nos Jogos Parapan Americanos e em Guadalajara. Conquistou medalha de bronze nos Jogos de Duplas. Em 2012, se tornou técnico do time masculino nos Jogos Paralímpicos de Londres. Veja que currículo brilhante. Em 2013, se tornou técnico do time masculino nos Jogos Parapan Americanos do Chile e conquistou, no ato, medalhas de ouro e bronze na Simples e ouro nas Duplas. Em 2015, deputados, ele se tornou técnico da equipe masculina nos Jogos Parapan Americanos de Toronto e levou a medalha de prata nos Jogos de Dupla e Bronze na Simples. Em 2016, se tornou técnico da equipe masculina nos Jogos Paralímpicos do Rio e já esteve à frente da seleção brasileira masculina nos mundiais da Turquia, África do Sul, Holanda, Japão, Itália e Israel. Agora, em 2019, técnico da equipe masculina mineira e coordenador da equipe feminina na Copa das Federações de Tênis em Cadeira de Rodas, realizada em São Paulo, no período de 1 a 7 de julho. O time feminino foi campeão e o masculino bicampeão. E no próximo dia 19 de agosto, agora, embarca para o Peru para participar dos Jogos Parapan Americanos de Lima como técnico da seleção feminina. Há cinco anos, o Léo Buti já organiza a Copa que é considerada Torneio Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas. Uma Copa Internacional de Tênis. O único evento internacional de tênis que acontece aqui na capital mineira, com participação de paratletas de todo o Brasil e, como eu disse, de outros países. Esse evento contabiliza pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, ITF, bem como para classificação para a Paralimpíadas de Tóquio. Este ano, o torneio foi realizado na capital, entre os dias 24 e 28 de julho, com os melhores atletas da atualidade. E lá eu estive para entregar a premiação na final dessa Copa. A equipe Buti já tênis é formada pelos atletas mineiros. Mericol, Júlia Duval, Ana Cláudia Caldeira, Rafael Medeiros Gomes, Adaí Salvador e Érica Garcia. Rapidamente aqui, o Mericol é paratleta, membro da seleção brasileira de tênis em cadeira de rodas, paratleta da equipe campeã da Copa das Federações de Tênis em Cadeira de Rodas, em 2019, no Festival do Tênis Copa. venceu as categorias simples e duplas, ocupa a 28ª posição no ranking da Federação Internacional de Tênis. E no próximo dia 19, vai estar junto à delegação brasileira para participar dos Jogos Parapan Americanos de Lima. Cadê? É Mericol mesmo? Mericol. Mericol. Tudo bem. Uma salva de palmas para a Mericol. Tive uma vontade de vê-la jogando lá. Joga muito. Ana Cláudia Caldeira, que a Ana Cláudia está aqui também paratleta, da equipe campeã da Copa das Confederações de Tênis em Cadeira de Rodas, campeã da categoria duplas na Copa Botija Tênis Copa, está na 55ª posição do ranking da ITF, e no próximo dia 24, estará em Santos, São Paulo, participando do torneio internacional de tênis em cadeira de rodas. Uma salva de palmas para a Ana Cláudia. Está terminando, meu querido professor Cleiton. Rafael Medeiros Gomes é paratleta da equipe bicampeã da Copa das Federações de Tênis em Cadeira de Rodas, vice-campeão na simples e dupla também no Botija Tênis Copa, ocupa a 42ª posição no ranking da ITF, e está na Romênia participando de dois torneios internacionais, motivo pelo qual não pôde estar presente. Não é isso, Botija? Rafael está lá na Romênia. Parabéns para ele. E o Daniel, cadê o Daniel? Está aqui o Daniel. Daniel Alves Rodrigues, para atleta, membro da seleção brasileira de tênis em cadeiras de rodas, para atleta também da equipe bicampeã da Copa das Federações de Tênis em Cadeira de Rodas, de 2019, ocupa a 12ª posição no ranking da ITF, a melhor já ocupada por um brasileiro. Primeiro brasileiro a vencer o torneio da categoria ITF1 no Swiss Open. Está aqui, então, Daniel Alves, grande atleta. Uma salva de palmas para o Daniel. Encerro, então, a minha fala. Mais uma vez, parabenizando a todos vocês, atletas, e parabenizando você, Léo Botija, pelo seu brilhante e importante trabalho. O que você faz, com certeza, ficará marcado eternamente nos anais da história do Brasil, na história do tênis da cadeira de rodas, e tenha nessa comissão realmente um incentivo. Tenha nessa simples congratulação um motivo para que você continue fazendo toda essa construção ao lado da sua família, que isso é belíssimo. Tudo que você constrói já é belo, ainda mais do lado dessa família maravilhosa, que eu pude ver a sua emoção, e a emoção da sua esposa, da sua filha, ao estar lá, vendo que vocês estão juntos construindo um legado. E não desanime nunca, nunca, porque estão aqui os atletas para dizer melhor do que eu que vale a pena tudo o que você está construindo. Parabéns, sucesso. Em breve, daqui a pouquinho, você vai receber dessa comissão os votos merecidos de congratulação pelo seu trabalho. Muito bem, presidente. Nós vamos, em decorrência dos compromissos do presidente e também dos deputados Zé Guilherme e do professor Cleito, nós vamos antecipar, para que o presidente possa aí fazer a entrega de todos eles, vou só passar para a fase seguinte, e vou chamando um a um, e vossa excelência vai fazendo a entrega. Se vocês fossem comigo, são quatro combustíveis... Perfeitamente. Perfeito. Isso é só chegar na fase aqui, então. Continuando, a presidência informa o recebimento do ofício 099 de 2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Bom Despacho, que, em resposta ao requerimento 2.548 de 2019 desta comunição, comunica ações de assistências necessárias a realização de adaptações estruturais na residência de Oares Gabriel Mendes Galvão. Aqui colocou portador de deficiência, o escrito não corresponde, a realidade é pessoa com deficiência, e morador de Bom Despacho. Eu peço a assessoria que encaminhe a resposta ao interessado, que aqui fizemos o requerimento em nome dele, que a casa financiada dele, casa de movimento, que foi construída pela Caixa Federal, não possuía acessibilidade. Então, que entregue, que remeta, cópia ao interessado. Passa a segunda fala do DIC, que compreende a discussão de votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 2.317, requerimento 2.326, requerimento 2.330, 2.342, em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam e assumem se encontram e estão aprovados. Mais dois requerimentos, um inclu... Terceira fala do DIC, que compreende a votação de requerimentos sobre a mesa, requerimento do ilustre presidente desta comissão, deputado professor Wendel, que requer, nos termos do artigo 100, regimento interno, realizado à audiência pública para comemorar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam e assumem se encontram, aprovado. E o requerimento dos deputados desta comissão, que requer, nos termos, da regimental, é realizada a visita à Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral do Distrito Federal em Brasília, para conhecer o sistema de educação permanente, sem terminalidade. Na oportunidade, requer que seja convidada a acompanhar a visita, a senhora Catius Cristina Araújo Ribeiro, diretor da Escola Estadual de Educação Especial, Risoleta Neves, no município de Ituiutaba. Em votação e requerimentos, os deputados que aprovam e assumem se encontram, está também, da mesma forma, aprovado. Eu queria só deixar, presidente, V. Exª não pôde estar na última reunião e nós pré-determinamos uma data para ir à Brasília, que é no dia 19, próximo. O senhor estava, não? O senhor também ia, não é? É, agora o presidente terá um compromisso também e não poderá ir. Então, a gente confirma as idas, Zé Guilherme, professor Cleito, minha e ver se o doutor Paulo vai para que a casa providencie a nossa... Isso. Ok. Então, está confirmado. Está bom. Vamos formalizar agora a entrega das homenagens. O presidente pode descer, eu vou chamando a um, presidente. Eu vou chamar aqui, o senhor vai fazendo a entrega, os outros dois acompanham o senhor. Ok. Ok. Por essa. Ok. Nós vamos chamar aqui as pessoas que serão homenageadas e o presidente, juntamente com os deputados, Zé Guilherme e o professor Cleito, procederá à entrega desta homenagem. Primeira convidada, Marilene dos Santos Caldeira, mãe da paratleta Ana Cláudia Caldeira. Dona Marilene. Ok. Pode vir à frente, dona Marilene. A dona Marilene é mãe da atleta, da paratleta Ana Cláudia Caldeira. Ana Cláudia está aí. Está aí, Ana Cláudia? A Ana Cláudia, Ana Cláudia, junto com a mãe aqui, Ana Cláudia. Mas o nome que está aqui é da mãe, não é não? Ele só quis dizer que ela estava presente também. Quem que vai ser chamado, então? Quem vai ser chamado aqui? Leonardo, a mãe está aqui, já fez um trevão. Me dá uma caneta. Parabéns a Ana Cláudia, para a atleta, uma salva de palmas para ela. Leonardo Flávio de Oliveira. Leonardo vai vir à frente, é o técnico da Seleção Brasileira de Tênis, em cadeira de rodas, para receber também a sua homenagem. É muito popularmente conhecido por Léo Botija. Parabéns, Ana. Uma salva de palmas aí para o Léo também. Muito bem. Próxima homenageada, Meiricol Júlia Duval da Silva, para atleta. A salva de palmas para a Meiricol. Próximo homenageado, Daniel Alves Rodrigues, também para atleta. Uma salva de palmas para Daniel. O que é o nome das meninas? O que estão fazendo? Não, não tirou aqui. Aí os parabéns para Daniel Alves Rodrigues. Uma salva de palmas mais uma vez para ele. E tudo que aqui se fala, tudo é ao mesmo tempo, levado ao vídeo em casa, pelas duas intérpretes que estão conosco aqui, que a gente sempre parabeniza. Bruna Michele Pereira, e Esterte Burso Rosa da Cruz, a salva de palmas para os dois intérpretes, que sempre nos acompanham aqui. Agora, representando o Rafael Medeiros Gomes, também que é para atleta, vai receber em seu nome, a mamãe Marina Medeiros Gomes. Agora uma salva de palmas para todos os homenageados, na tarde de hoje. Parabéns ao nosso presidente, professor Cleiton, que idealizou, o Endel, que idealizou e formatou essa homenagem a todos os vocês aqui participantes. Parabéns, presidente. Viu? E eu indago se há alguma manifestação ainda nessa. Com a palavra, o iluso deputado, membro da comissão, Zé Guilherme. Deputado Bechir, eu não poderia me furtar de falar nesse momento Viu, Léo, e a todos que estão aqui. Eu sou presidente da comissão de esportes da casa. Fico muito feliz com essa reunião e coloco inteiro o dispor de vocês, do projeto, a comissão de esportes dessa casa, para que possamos fazer um trabalho em conjunto. Faço parte dessa comissão também, sou membro ativo. Tenho uma neta que tem uma doença raríssima, a Cornélia de Lange. cheio da luta de todos vocês, que vocês enfrentam no dia a dia, a luta da família. Então, coloco o que for preciso. Vamos fazer uma reunião na comissão de esportes também, para que nós possamos congregar a comissão de pessoas com deficiência e a comissão de esportes. Tem muita coisa a ser criada, temos muitas bandeiras para lutar juntos, o esporte para o Olímpico. Que sejam muito felizes lá na condução, agora em Lima, que está representando o Brasil. Um grande abraço e parabéns, porque sei da luta que vocês desempenham no dia a dia, para conseguir esses resultados. Mais uma vez, parabéns. E a comissão de esportes da casa está inteiro dispor de vocês para o que for preciso. Ok? Muito bem. Obrigado pelas palavras, deputado Zé Guilherme, pelo apoio que V. Exª vem dedicando ao esporte, em especial ao esporte. É o nosso presidente da comissão de esportes, então pode somar muita força. Obrigado, Zé Guilherme, por estar indo à audiência pública. Antes de a gente terminar, eu queria só passar, então, a palavra para o nosso Léo Butija, para que ele possa, em nome de todos os atletas, fazer uso da palavra antes de a gente encerrar este momento e essa reunião. Pode pegar o microfone aí, Léo? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande para a gente estar aqui hoje recebendo esta homenagem, porque eu, na realidade, sou coordenador, os meninos, os atletas é que fazem tudo dentro de campo, dentro de quadra. O nosso tênis e cadeira de rodas, mesmo sofrendo com muita dificuldade, porque a gente não tem apoio praticamente nenhum, e a gente consegue ter resultados muito expressivos. Talvez para vocês que não têm noção do que é o esporte para o Olímpico, o Daniel, que está aqui hoje, é o 12º melhor jogador do mundo. Acho que nunca na história um brasileiro esteve nessa colocação e nunca na história um brasileiro conseguiu ter os métodos que o Daniel está tendo hoje. Então, seja, fruto do trabalho dele, ele treina hoje no clube, treina na Caixa, não é, Daniel? Treina no Clube da Caixa Econômica Federal, tem alguns apoios, mas, com certeza, são muito pequenos, perto de tudo que ele consegue trazer representando o país. e perto daquilo que ele precisa para continuar fazendo isso. A gente também, na nossa equipe, tem aqui a Ana, a Mericol, a Rafa está na Romênia, ou eu, jogando. É com muita dificuldade que a gente consegue mantê-los treinando em atividade e disputando. Então, é com muita alegria que eu receba a fala do deputado, falando que a gente tem o apoio da Comissão de Esportes da Casa, que, com certeza, vai nos ajudar muito. Porque, da mesma forma que a gente tem hoje um grupo pequeno representando o país, em Minas Gerais, a gente pode aumentar muito esse número. Agora, para o Peru, no Parapano americano, a delegação do Tênis em Cadeira de Rodas tem cinco atletas e dois técnicos. Quatro atletas são do Estado e dois técnicos do Estado. Daniel vai para o Parapano com chance de ganhar a medalha de ouro, na dupla e na simples. A Mericol vem também com chance de medalha. E, além de mim, tem o Rafael, que é de Uberlândia, que é um outro técnico que está representando o Estado no Peru. Ou seja, de Minas Gerais para o mundo. A gente, com muito trabalho, com muita dedicação, a gente consegue fazer uma coisa representando o Estado e o país. Então, eu fico imaginando, se a gente tivesse mais recursos, o que não seria possível ser feito. Então, muito obrigado. Muito bem. Então, agradeço. Mais algum atleta gostaria de fazer uso da palavra? Estão contemplados com a fala do Léo, não é? Então, muito obrigado. Quero aqui agradecer a presença de vocês, dizer que foi um orgulho muito grande, e é um orgulho muito grande para essa casa, recebê-los nesta tarde e poder homenageá-los. Eu acho que ações como essa, atletas como vocês, que orgulham o esporte para o Olimpo, e a gente tem que valorizar sempre mesmo, e temos que render todas as homenagens. É uma homenagem simples, mas que representa muito, porque é a Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, com seus cinco membros atuantes, que estão aí juntos prestando essa homenagem. Então, é muito orgulho para nós. Então, fica aí, vai ficar marcada a Copa 2019, do Butija Wheelchair Tennis Cup, então vai ficar marcada em cada uma das nossas lembranças. Tenho certeza que o ano que vem, 2020, o ano que vem tem Copa também, não é, Léo? Todo ano ela é anual, não é? O Wheelchair é uma Copa anual, e com certeza estaremos lá o ano que vem, mais uma vez, prestigiando e acompanhando esses atletas espetaculares. Que Deus ilumine vocês, que vocês continuem brilhando, representando o Brasil e o mundo afora, e tenham sempre uma convicção. Vocês são inspiração para cada um de nós. Grande abraço. Deputado, eu queria só dizer uma palavra. Ah, sim, dona Vilma, pois não. Como ex-diretora de Educação Especial da Secretaria de Educação, eu quero parabenizar esse grupo, porque eu fico pensando, deputado, a sociedade precisa desses modelos. Acreditarmos que o deficiente é capaz. E, quando eu fui diretora, uma das coisas que mais batalhei foi pela integração do deficiente em todas as áreas da vida. Então, eu estou, assim, bastante até emocionada. O senhor já atuou lá na minha escola uma época, um tempo, pequeno, mas foi muito rico. Meus meninos, que não gostavam muito de futebol, passaram a gostar de chutar a bola, como eles diziam. Então, a gente fica feliz de ver que o deficiente tem vez, voz, lugar, espaço, tem tudo. Continuem para ser modelo na sociedade. É disso que precisamos. Parabéns. Muito bem, dona Vilma. Muito obrigado. Quero, aqui, antes de encerrar, agradecer a presença do Hélio Guedes, aqui presente, grande parceiro e amigo, apoiador também da Copa. E dizer que o nosso chefe de gabinete, o Hélio, preparou um lanchinho para o Ceso, lá no gabinete, para os atletas aí. Viu, Léo? Para o Ceso, ele foi que preparou, para os atletas, ele foi que só preparou lá um alfacezinho, porque vocês estão disputando muita Copa, então não pode comer muito. Brincadeira. Hoje pode quebrar, dia de homenagem, pode quebrar. Pode quebrar a dieta, não é? Então, a gente aguarda vocês lá. Então, agradeço também a Bruna, que tem assessorado a gente nesses trabalhos, a Beth Cília, a equipe de comunicação, que tem feito a cobertura. Muito obrigado, Bruna, pelo empenho. Agradeço aqui também a assessoria da casa, sempre disponível, nos acompanhando aqui com maestria, e cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.